Cartas da Madre Teresa de Saldanha Lisboa, novembro de 1910 Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, Dona Teresa de Saldanha Oliveira e Souza, solteira, maior, proprietária, moradora na rua de Santo Antão, número 134, vem expor e requerer a Vossa Excelência o seguinte. Mostra a suplicante pelo traslado junto que em 28 de abril de 1877 comprou o Palácio e Quinta, que foi residência da sereníssima infanta Dona Isabel Maria, situada na estrada de São Domingos, de igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, pela certidão número 2, que esse prédio se acha registrado a seu favor. Esse prédio onde estava instalado um colégio foi arrolado. O arrolamento terminou em 7 do Corrente. Sabe a suplicante que se anunciou o arrendamento das hortas por ordem do Ministério da Justiça que estão pagando ao pessoal e que os senoventes que ali se encontravam foram entregues ao Hospital de São José, sendo as galinhas e coelhos postos à disposição dos soldados. Ultimamente os soldados entraram no prédio pelas janelas, naturalmente, porque as portas se encontravam seladas. O prédio e os seus pertences e benfeitorias, feitas já depois da compra, é incontestavelmente, e há muitos anos da suplicante, que Vossa Excelência se digne ordenar, que sejam levantados os selos. E entregues à suplicante esse prédio e a respectiva chave. Digne-se, Vossa Excelência, deferi-lhe. Tereza de Saldanha Oliveira e Souza Lisboa, 9 de novembro de 1910 Meu reverendo padre Lucas, quando leu meu nome, ficará a saber quem lhe escreve. Há muitos anos que não tenho notícias suas, mas muitas vezes o meu pensamento transporta-me em espírito a Uberaba. A nossa congregação, tão fluorescente com as suas nove casas, acaba de ser suprimida. E depois de 30 anos de trabalho, sofro a dor profunda, impossível de exprimir o que sofro, ao ser obrigada a separar todas as nossas irmãs, mandando-as para suas famílias, as estrangeiras para os seus países. Sofro um terrível martírio, que a vontade de Deus se cumpra em tudo e por tudo. Com essa carta, receberá uma das minhas queridas filhas, Máxima Lima, brasileira de nascimento, que deseja ser admitida na congregação das nossas irmãs dominicanas de Uberaba. É uma santa e querida irmã, muito virtuosa, muito dedicada e capaz de prestar grandes serviços à congregação onde for admitida. Estou em Lisboa, em casa de minha cunhada, a Marquesa de Rio Maior, rua de Santo Antão, número 154, onde espera o resultado desta grande perseguição. As nossas cartas são abertas no correio e eu as aconselho a ser muito prudente ao escrever. Desculpe, aceite a expressão dos meus sentimentos mais respeitosos. Tereza Catarina Ei, não esquece não, já ia esquecendo, né? Dá o seu like se você gostou desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar a nossa venerável Tereza de Saldanha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus